Lávia, então me fala o que você colocou. Por enquanto só o óleo e a cebola. Vou deixar, dar uma dourada aqui para poder começar a fazer o molho. Então, por enquanto é só o óleo, a cebola e ela está mexendo. Então, eu vou deixar o óleo e a cebola.